Da Tena Da Tena é São Paulo É da Tena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Da Tena, irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente É o prefeitão Da Tena é São Paulo É da Tena, é o prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Da Tena é São Paulo É da Tena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão Da Tena é irmão Pra cuidar da nossa gente Pra fazer diferente É o prefeitão Da Tena é São Paulo É da Tena, é o prefeitão Independência e coragem São Paulo no coração Da Tena é São Paulo É da Tena, é o prefeitão Independência e coragem O prefeito do povão O prefeito do povão 45 é São Paulo 45 é da Tena 45 é São Paulo 45 é o prefeitão Da Tena, 45 Independência e coragem A Tena é o prefeito do povão A Tena é o prefeito do povão A Tena é o prefeito do povão A Tena é o prefeito do povão